Hã? Não tenho tenderenado, mas não sei que eu viajo, foda-se Tô voando alto, mas do que avião da Thun Ela fica louca, quer entrar dentro da van Sabe que ela gosta do barulho da Rotan Encomendo o droga e ela vira minha fã Tô voando alto, mas do que avião da Thun Ela fica louca, quer entrar dentro da van Sabe que ela gosta do barulho da Rotan Encomendo o droga e ela vira minha fã Capturek, não ligo pra nada Tô com o Bob Esponja fumando a brava E a Badabadu, vou para a NASA E pra minha mãe, uma nova casa Tente, ó Clint, elas gostam assim Pumal body, ela joga pra mim Antigamente não olhava pra mim Fiz o meu carro, aprendi a fazer gin Dentro da suíte, tira a calcinha pra mim 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 Mano, os caras não entendem de nada, hein? E, vai, será que são músicas que estouram? Aí marchando o trampo, padrinho Já fiz um beat, já o mic tá quentinho Chega passando essa lua Pega de uma Ahn, tô voando alto, mas do que avião da Thun Ela fica louca, quer entrar dentro da van Sabe que ela gosta do barulho da Rotan E com medo droga, e ela vira minha fã Tô voando alto, mas do que avião da Thun Ela fica louca, quer entrar dentro da van Sabe que ela gosta do barulho da Rotan E com medo eu trago e ela vira minha fã Joga de cem que ela fica sacaz Carta o clonado passado jamais Ela taja de grifes, só gasto em reais Fuma que todo é pra quem corre atrás Transformando todas as gramas em reais Arrasta pra cima que eu te mostro mais Esqueiro no balão e marola pro ar Rodeu pra quem minha bitch quer fumar 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 Eu tô tendo envenenado, mas não sei que eu viajo Tô voando alto, mas do que avião tá tão Ela fica louca, quer entrar dentro da mão Sabe que ela gosta do barulho da rotã E com medo eu trago e ela vira minha fã Tô voando alto, mas do que avião tá Tchau Tchau